Boa noite, 2023 inicia e o GISP também. É aquilo que dizem, o ano só começa de verdade depois do carnaval. Por incrível que pareça, é como se fosse, porque o nosso grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, o GISP, reinicia os seus trabalhos com debates, discussões, apresentações de temas e temos a grata satisfação de iniciar 2023 estudando aspectos fisiológicos da germinação de sementes e para isso a gente tem a honra de trazer o professor Marcos Eustáquio lá da Unesp. Então, através do nosso moderador Isaías, também mestrando nessa mesma instituição, a gente tem a oportunidade de conhecer o professor Marcos Eustáquio. Muito prazer, professor, e seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Também aproveito para saudar com muito carinho aos participantes do GISP, os de sempre e os recentes. Sejam muito bem-vindos e o moderador da noite, também do GISP Pesquisas Aplicadas, Isaías Carvalho, vai dizer como funciona o nosso grupo de estudos e como acordou as regras para a condução dos trabalhos dessa noite com o professor Marcos. Boa noite, Isaías, lhe passo a palavra. Muito obrigado, Ana. Boa noite a todos que estão participando do nosso primeiro encontro de 2023. Queria deixar aqui um agradecimento especial ao professor Marcos por todo o aprendizado que ele passou para mim durante a nossa disciplina e eu queria tanto que as outras pessoas também pudessem aproveitar desse conhecimento que eu convidei para estar participando desse encontro. Muito obrigado, professor, por ter aceitado esse convite e agradecer a todos que estão fazendo presente no encontro de hoje. Hoje, gente, a gente vai trazer um assunto bastante não tão decorrente aqui para o Vale de São Francisco, que a gente vai tratar um pouco de sementes, mas um assunto bastante importante, principalmente no cenário agronômico em questão de Brasil. Queria agradecer a todos e vou explicar aqui as primeiras regras de como é que vai ser conduzido o encontro de hoje. O professor Marcos vai estar falando algumas considerações dele e, posterior ao término da palestra, ou o senhor pretende, durante a palestra, receber as perguntas. Sem problemas, pode interferir, pode ser depois da palestra, nós podemos conversar aí a qualquer momento. Pois, tudo bem. Pois, então, quando vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, mantenham as câmeras desligadas e os microfones também, mas quando vocês quiserem usar da palavra para interromper com alguma palavra, só ligar a câmera, abrir o áudio e pode falar. E caso não se sinta à vontade, pode mandar aqui no chat, que a gente vai estar lendo para o professor responder. Outra coisa, o nosso grupo, ele é um grupo de ecofisiologia de estresse em plantas e, para quem não conhece e está aqui pela primeira vez, a gente está localizado, além da plataforma do Google Meet, através dos nossos encontros quinzenais. Também nós estamos na plataforma do YouTube, com os nossos encontros gravados, como também no Instagram, onde a gente vai ter os conteúdos que vão ser futuramente executados ou a possibilidade de vocês estarem consultando outros conteúdos que a gente já disponibilizou aqui nos nossos encontros. Esse daqui é o nosso nosso link para tanto o YouTube como o Instagram, que está aqui localizado nas mensagens, como também tem um link da nossa biblioteca, que é um acervo bem vasto de alguns periódicos, tanto na parte de fisiologia, nutrição e entre outros assuntos voltados para fisiologia vegetal. Biblioteca Vitor aqui, o Elson vai colocar o link. Está aqui, ó, gente. Podem olhar, está aqui nas mensagens. No mais, muito obrigado a todos e vamos dar o início ao nosso encontro. Passo a palavra para você, professor Marcos. Ok, muito obrigado, Isaías. Antecipadamente, eu gostaria de agradecer a você aí pela indicação do meu nome para a equipe, né? Para a doutora Ana Rita, o Eduardo, o Elson, o Jonas. E dizer que o contato da gente aí com docentes, com alunos aí do Instituto Federal do Sertão, para nós é de grande relevância, né? Poder estar conversando um pouco sobre sementes. E a gente fica muito feliz por isso, fica muito feliz em poder, né? Estar ministrando a disciplina na qual você participou, Isaías. E foi uma referência muito boa para nós aí, do pessoal aí dessa região. Eu tive, na minha época de pós-graduação, mestrado, doutorado, há mais de 45 anos atrás, né? A felicidade de ter colegas aí de Pernambuco, onde a gente estudou junto. Acredito que alguns como eu aí já devem estar aposentados, né? Mas a gente com uma satisfação muito grande. E hoje, então, nós vamos falar sobre aspectos fisiológicos da germinação de sementes. É um assunto extremamente amplo, então, nós vamos tentar colocar alguns aspectos e poder discutir algumas dúvidas, né? Ou alguma pergunta que houver, eu acredito que sempre vai enriquecer o que a gente vai estar conversando. Eu vou colocar, então, está sendo possível visualizar esse slide? Agora parou, professor. Parou? Mas estava... Não estava o card. Então, ainda não está dando para visualizar. Sente novamente, que ele parou de compartilhar a tela dele. Agora. Ainda não. Vou tentar voltar aqui. Não, não. Deixa eu tentar ver se eu volto aqui. Professor, a opção é essa, ao lado dos três pontos, aqui na tela. Ah, tá. Essa setinha para cima. Aí pode ser a tela inteira. Aí você depois seleciona o seu slide. Deixa eu fechar aqui. Tá. Tá. Ó. Amém. Caso o senhor não estiver conseguindo, a gente pode estar projetando para você. É só o senhor enviar no meu WhatsApp e eu posso projetar. Teria jeito de eu enviar por um e-mail? Pode sim. Deixa eu enviar aqui meu e-mail. Professor, eu vou aqui compartilhar minha tela e mostrar como é que seria o compartilhamento. Está dando para ver aí? Ainda não, deixa eu ver aqui. Apareceu alguma coisa aí? Não. Não, né? Então eu vou fechar aqui mesmo e tentar de outra forma. Vou mandar para você. O senhor está aqui no Meet? Eu estou no Meet. O senhor está vendo a minha tela compartilhada? Não. Você vai lá para a aba do Meet, onde está aberta. Você abriu? Minuto. É que esse computador meu aqui, ele é meio estranho. É a labuta de quem trabalha. Deixa eu ver aqui. Aqui agora. Não está saindo áudio. Já ia. Professor, ele está indicando onde o senhor deve... Clicar. Clicar, isso. Aí onde tem essa setinha azul, na barra inferior, isso. O senhor clica aí. Aí clica em compartilhar tela inteira. Aí na hora que você clicar nisso, vai compartilhar toda a tela do seu notebook. Aí você vai lá no seu slide, abre, bota no modo tela inteira. Aí começa a apresentação. Oi? Tem outra forma mais simples ainda, Isaías, que é aquela compartilhar, aquela do próprio computador, uma janela. Ah, não. Uma janela não, viu? Porque se compartilhar uma janela dá problema depois. Não consegue passar. Ah, está bem. Mas qualquer coisa, professor, está aqui o meu e-mail para o senhor enviar. Eu acho que ele caiu. Caiu a conexão. Pois é, né, gente? Isso aqui são algumas coisas que podem ocorrer quando a gente está fazendo tudo no ao vivo, né? Agora é só esperar um pouco e ver se ele vai voltar. Eu vou mandar um e-mail para ele no WhatsApp para ver se ele envia a apresentação, caso a gente não consiga. Enquanto isso, Minea, conta aí como é que está o plantio de melancia. Espera aí, chegou aqui uma... Estou me pedindo aqui um link de acesso, só um minutinho. Tchau. Professora, parece que estão tentando entrar, hein? Chegou para mim, não. Nenhum pedido aqui. Se não me pediram um link de acesso, eu mandei, mas não chegou o pedido, não. Eu estou observando, viu? Certo. Se você vir, você pode dar acesso também. Você está pelo seu próprio e-mail, né? Então enviei. É a Rebeca, da G16. Ah, pronto. Manda para ela. Gente, o especialista, ele teve um problema. Vamos aguardar só alguns minutinhos para a gente ver se ele vai conseguir reestabelecer a conexão. Ok. Enquanto isso, o professor Fernando quiser, se a gente puder conversar sobre o mestido, eu achei legal. Muito interessante. Ah, sim, Eduardo, você está aí? tem um negócio para ele falar com urgência, lembrei agora. Com urgência mesmo. Espera aí que eu vou lhe chamar aqui pelo WhatsApp. Meu Deus do céu. Espera aí. Entra aí no WhatsApp, Eduardo. Vou mandar uma informação para você. É importante e urgente. Está certo, Ana. Pode mandar. Obrigada. 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 compartilhar. Tá. Você me manda no e-mail, aí eu compartilho para o senhor. Tá. Então, deixa eu fechar aqui para... Obrigado. 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 Boa noite, pessoal, que acabou de entrar. Só avisando que a gente teve um probleminha técnico, a gente já está resolvendo aqui para poder dar continuidade à apresentação. Enquanto isso, se algum de vocês quiser fazer alguma fala, conversar, comentar, trocar experiências, é um bom momento. Humberto, bem-vindo. Bom revê-lo. Como vai o café? Boa noite, Wilam. O Wilam estava ansioso pelo primeiro encontro. A gente conversou bastante lá na Expo Manga, não é, Wilam? O Wilam é lá do IFE também, Wilam? Eu sou o próprio rural. Ah, lembro, sim, sim. Ele entrou no grupo há poucos dias. Até sugeri um tema novo. Os outros meninos conversaram com ele na Servitec. Aí comentou que conseguiu incrementar bastante através dos conhecimentos do grupo. principalmente em relação ao boro, não é, Wilam? O professor, o que aconteceu com ele? Ele não consegue colocar os dados? Eu, Isaías, que está em contato com ele aí, foi algum problema com o equipamento dele, né? É, porque a gente está supondo que seja algum problema em relação ao compartilhamento na hora que ele coloca o slide. Aí ele não está espelhando a documentação. Ele já está mandando para vocês. Ele já está mandando. Já está adotando. Você e Nelson projetam. Bom, professor, eu vou dar uma parada para você enquanto isso do que eu senti lá no mirtilo, né? Ah, sim, por favor. Estou curiosa. Eu, antes da pandemia, eu comecei a atender esse grupo na Uva, né? Eu fui lá três vezes, depois da pandemia me isolou, mas eu fiz toda uma recomendação, primeiro para a Uva, via videochamada, fizemos várias, né? E orientando eles. Mas eu nunca perguntei para ele, não sei por quê, como é que estava aumentando a produtividade, né? Como que eles estavam colhendo, né? Quando eu cheguei lá no ano anterior, que eu cheguei lá, que ele estava no problema, eles estavam colhendo nessa área, três milhões e setecentos mil caixas de uva. Deu oito vírgula dois quilos. Aí, quando eu cheguei agora, essa vez lá, eles estavam muito eufóricos com a minha chegada e tudo mais. Aí o diretor falou para mim assim, mas eu digo assim, mas quanto que melhorou a produtividade? Dê uma realizadinha. Nós sumamos para oito milhões e quinhentos mil caixas. Entendeu? Mas o que eu fiz lá, na realidade? Eu ajudei. Claro, a realização foi deles. Eu comecei a nutrir melhor os micronutrientes, que são mitigadores de estresse. Entendeu? E comecei a usar também prolina, glicina, betaina, algas, né? Quais os micro, professor? Zinco, cobre e manganês. Porque ferro, a planta faz siderófilo, ela se abastece mesmo em condições baixas de ferro, produzindo siderófilos e consegue se abastecer de ferro, mesmo em solos muito pobres. Então, a planta tem esse mecanismo de se abastecer de ferro, dessa proteína específica. Claro que também, a primeira coisa que eu cheguei lá, eles tinham um nível baixíssimo, muito mal de boro. Eles tinham boro. Então, o primeiro elemento que eu bati foi boro. E aí, eu fui também alternando um pouco mais a adição de nitrogênio na forma nítrica e amoniacal. Entendeu? Então, eu também fui balizando isso. Eu acho que agora não entrou. Interessante. Pronto, gente. O professor acabou de enviar o arquivo. Eu abri. Estou esperando agora ele entrar. Enquanto isso, professor, quando temos que continuar essa conversa? Daí, o seguinte. Daí, eles me chamaram, porque na época que eu cheguei lá, eles estavam implantando essa área de mirtilo. 350 hectares. Eles tinham um rapaz que dizem que ele era especialista nisso, mas depois de três anos, eles descobriram que ele não era nada. Ele tinha... Era um fake técnico que tinha dado um 71 neles, bem bravo, né? Então, eles implantaram esse mirtilo. O cara não... Era na realidade, depois de descobrir que o cara ganhava, tipo, mil dólares num lugar, trabalhou dois meses numa área de mirtilo, pegou os dados, chegou lá e disse que era especialista. Aí saiu ganhando 10 mil dólares, né? Dez vezes mais. Aí ele mais fazia esbornoia do que realmente acompanhava o trabalho lá. Aí agora eu estou pegando toda a área de dados, de nutrição. Eu tenho aqui hoje, eu recebi um estudo muito lindo de 170 páginas, onde eu coloco a foto das folhas, os níveis de... Bricks da folha, os níveis nutricionais da folha, como é o formato da folha, né? E as condições ambientais que ela está. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou monitorando as análises, vou dizer, aumenta isso, diminui aquilo, vai pra cá, vai pra lá, e acompanhando a cinética de clima, né? Por quê? Porque eles no primeiro ano lá, eles tiveram uma área de mirtilo e colheram 15 toneladas. 15 toneladas a 5 dólares dá 75 mil dólares. Não é ótimo, não é bom, tá? Mas eles foram caindo pra atividade, tá? Eu, por exemplo, saí de áreas de 2.600 caixas de uva lá em umas áreas, pra 5.500, 6.000 caixas. Mas é mitigando o estresse, porque lá, o mirtilo, é uma planta de clima de frio, tá? E veja bem, hoje deu 24 graus a mínima e 36 a máximo. Entendeu? E esses dias tive um problema também, deu uma chuva, normalmente não chove, ela deu 36 milímetros, assim, de uma hora pra outra e abriu um sol logo depois, muito forte, e aí houve danos, entendeu? Houve danos aí. Tá? Agora, professora, a hora que você quer interromper, pode me interromper ali com o professor, né? Ele não chegou ainda não, não é? Tá bom. É ligado, né, professor? Nós nós podemos daqui uns dias, viu, professora? Dependendo do negócio aí, eu fazia uma apresentação pra você, até mostrando essas informações que eu tenho de formato de folha, tipo de folha, qual a folha coletada, eles marcam as plantas que fazem a coleta, o análise do, de superóxidos mutados e catalase que eu tenho na área, pra ver, né, a evolução disso, eu tô fazendo agora também uma, eles botam uma câmera na área e ficam filmando, entendeu? E ficam filmando, pra ver quando ela começa a prostrar a folha, entendeu? Quando que ela entra e murcha, né? E quando de tardecinho ela volta a não murchar. Eu quero ver a cinética disso, eu já pedi pra eles comprar um irga, entendeu? Eu vou comprar um irga lá pra monitorar a abertura e fechamento, mas eu tô mitigando primeiro os estresses. O que que eu tenho usado? Eu tenho usado um blend de algas também, ascofilonodose, capaficos, eclônia, tenho usado também durvelina potatórum, cada alga a gente nota que ela tem uma performance em um tipo de estresse, entendeu? E tem... Professor, eu tenho uma questão em relação a essa aquisição do irga que o senhor falou aí. Como lá é um lugar de temperaturas muito altas, e o irga tem toda aquela sensibilidade em relação a condições ambientais. Então, por exemplo, em dias de temperatura foliar muito alta, ou mesmo que esteja quente com dias nublados, as leituras ficam muito difíceis de estabilizar. E aí, em 2020, a gente participou de um simpósio sobre fotossíntese, eu, o Jonathan, o Zé, o Eduardo, e eles apresentaram um novo equipamento da Leipo, que é um fluorômetro manual que faz exatamente as mesmas coisas que o irga traz, entre as variáveis todas, como concentração interna de CO2, condutão sintomática, concentração intracelular, tudo, tudo, tudo igualzinho. Inclusive, também faz a fluorescência da clorofila, só que ele é muito compacto. Se lembra, menino? Você pode ler diretamente na folha, ele tem aquela câmera com aquele leitor, né? Ele é um aparelho que nem o clorofilômetro, assim, mais ou menos? Ele é maior, maior, e ele custava, na época, 15 mil dólares, ou seja, mais barato que a límica. Não, não, então me manda esses dados aí, que eu vou te redirecionar isso. É um fluorômetro, é um fluorômetro da Laico. Porque para ele, porque para ele, e esses valores não são nada, porque imagina, tu planta 2.400 hectares de uva de mesa, você tem 300 em plantação, 350 de mirtílio e 120 de limão, depois tem que conversar com o nosso amigo do Citrus, ali do, como é que é o nome dele? É o Adilson também, e colocaram na mão isso. O Adilson, coloco ele lá no grupo, ele deve estar, ele está no grupo ainda, claro, mas assim, como ele também tem, como o senhor tem aquelas super demandas, de grandes áreas, eu acho que é uma conversa interessante, para ele até se preparar, para participar dessa empreitada também. Eu já vou abrir aqui, Eu fiquei dois meses empurnado, estudando só mirtílio, tudo que eu podia conhecer da cultura, agora eu estou lendo sobre limão tai chi, tu também me amiantando, me jogaram 120 hectares na minha mão. Agora, vem o professor, uma coisa interessante, para esses jovens que estão aí na turma, como existe demanda de conhecimento em outros países, não só aqui, entendeu? Inclusive, quando eu fui lá a última vez, agora eles queriam pegar um pool de quatro grandes grupos, para me levar a trabalhar só para eles. Entendeu? Queriam me levar só para trabalhar para eles. E eles remuneram muito... Desculpa, professor Fernando. Pode. Acho que Isaías vai assumir agora a nossa conversa. Eu já estou baixando aqui, os dados do porômetro da... Dá like, ouviu? Para me mandar. Ok, obrigado. Isaías? Marcos Sá. Eu acho que não é o professor, esse daqui. Marcos Eustá, não entrou o Marcos Sá, mas, professor, é o Marcos Eustá. Marcos Eustá. É o Eustá. Pronto. Então, professor, continuemos a nossa conversa. Então, é o seguinte, ó. Existe muita demanda profissional, né? Eu nem abri espaço para eles me fazer essa reunião com os outros grupos. Eu tenho outros clientes, né? Mas, é uma empresa que fatura, eu fiz o cálculo, ela fatura 700 milhões de dólares por ano. Então, qualquer equipamento, coisa assim, no bojo geral, não. Porque eles pagam, viu, professor, eles pagam um equipamento desse que a senhora me falou aí, por visita minha. Entendeu? Então, eu não estou ouvindo. Eu não sei quanto está colocando esses novos modelos, mas é coisa de 60 mil dólares para frente. E o... Então, eu, por exemplo, aí, eu vou seis vezes para lá, professora. Não sei se mudou. Eu vou seis... Eu vou seis vezes por ano lá. Tem já vendado até o final do ano. Seis vezes por ano. E agora já tem mais dois grupos que querem me, na próxima visita, jantar comigo para conversar lá. Porque, realmente, sair de 3 milhões e 500 mil caixas para 8 milhões e 500, eu fiquei com um bom conceito lá. Parabéns, professor. Pois é, novidades. Humberto, eu estava querendo saber como é que anda o estresse no café. Nunca mais a gente falou sobre isso. O Everton está querendo perguntar alguma coisa. A vontade é, Everton. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu queria saber, esse aumento, foi a... O custo também teve um aumento significativo ou não impactou muito? Não, eu, claro que eu aumentei o custo, porque tinha coisas que ele não usava. Mas eu aumentei em torno de 20% o custo deles, que eles tinham 20% a 25% do custo, mas quase tripliquei a produtividade. Então, isso ficou, tipo assim, bem, bem, bem saudável. E aumentei a qualidade do fruto, entendeu? Tudo isso, né? E a uva que eles vendem lá, eles vendem entre 18 e 22 dólares a caixa exportada, né? Entendeu? Então, eu saí de um faturamento de algumas áreas lá de 50 mil dólares para 100 mil dólares. E aumentando o custo ali de 10 mil dólares para 12 mil dólares. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. O professor acabou de restabelecer a conexão. Então, nós vamos voltar ao nosso encontro. Ok, vou fechar aqui. Professor, você está vendo a tela compartilhada? Estou, estou. Então, nós vamos dar início. Desculpem aí os transtornos. Isso aí, vocês lembram bem que eu não tinha tanta afinidade com a questão aí do computador, né? Mas vamos estar falando desse assunto aí, né? Os aspectos fisiológicos da germinação de sementes. Obviamente, é um assunto que tem grande relevância em várias situações onde nós temos desde as sementes das grandes culturas, né? Quando a gente fala em germinação, sementes das espécies silvestres, das forrageiras, das espécies florestais, frutíferas, e é um conjunto, né, de situações onde alguns aspectos são comuns e em outros a gente tem algumas particularidades. Então, Isaías, vamos para o segundo slide aí para a gente fazer alguns comentários. Então, quando a gente fala em sementes, alguns aspectos fundamentais têm que ser colocados. O primeiro deles é a preservação na vida na superfície da terra, né? Quando a gente fala em flora, fauna, a preservação da água através principalmente das florestas, de toda a vegetação, e aí, obviamente, essa preservação do ambiente está ligado indiretamente ou mesmo diretamente à questão da semente. A preservação da vida, né, em função de todos os aspectos importantes que a semente traz para a vida do homem, né, que é servindo aí como alimento na área de farmacêuticas. Hoje, a gente tem principalmente a parte industrial com o uso de produtos oriundos de sementes, né, vestuários e hospitais onde se usa as fibras aí através, né, principalmente das roupas que são utilizadas, lençóis e assim por diante. E o grande foco, né, a permissão de várias espécies sobreviverem ao longo dos anos. Então, quando a gente pega as plantas da linha, é um exemplo bastante interessante, onde muitas delas, principalmente nas áreas agrícolas, são controladas todos os anos através dos mais diversos métodos que a gente pode colocar, né, mecânico, químico, físico. Então, os mais diversos, mas, obviamente, permite, né, que essas espécies sobrevivem. O outro aspecto são as catástrofes que a gente tem, né, ou mesmo condições climáticas totalmente desfavoráveis à sobrevivência de uma série de espécies, mas que permite que as plantas sobrevivam na forma de semente. E aí a gente vai, né, lá no polo norte, né, temperaturas abaixo de 50 graus negativos, sobrevivência, né, das plantas através de sementes. E também, né, quando a gente vai nas áreas onde nós temos os incêndios, né, a sobrevivência de plantas, né, através de sementes. E aí nisso nós temos o cerrado, onde se passa o fogo todos os anos, e mesmo assim as espécies sobrevivem, né, através de sementes. Então, quando a gente fala, né, de fisiologia, vários aspectos vão estar embutidos para que essas sementes possam cumprir a sua função, né, que a função é formar uma nova planta e ser produzida novamente para gerar os principais produtos que dela a gente se espera, então, principalmente na forma de alimentos ou de fibras ou de insumos, né, para diferentes indústrias, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, né, então a gente tem, né, uma gama muito grande e hoje, né, a presença dos biocombustíveis vem mostrar mais uma forma, né, da utilização dessas sementes. Sem deixar de lado, é lógico que a grande importância, né, a indústria alimentícia. A semente, ela permite, através, né, dos cruzamentos, sejam eles naturais ou artificiais, a variabilidade, né, das diversas espécies, e aí, com isso, a gente tem os cruzamentos, né, onde a gente pode ter, né, dentro de determinados cultivos, determinadas espécies, materiais diferenciados, com potenciais diferentes de respostas em termos de produtividade, em termos de ajuste a determinada condição ambiental. Então, é esse elemento tão importante, né, para a vida, né, do homem na terra, né, para a vida dos animais, né, que serve de uma maneira de grande valia, né, para que a gente possa sustentar, né, as condições do ambiente, sustentar a vida, é, traz para a gente uma condição, né, onde o estudo, né, da sua germinação se torna fundamental, para que a gente tenha continuidade, né, da vida. Então, pode ir para o próximo. O próximo, Isaías. É, então, é essa aí. Quando a gente fala, né, de germinação, no processo de formação de sementes, algumas características importantes, elas, né, ocorrem, e entre elas, a presença, né, do fator germinação, ele vai ocorrendo a partir do momento que essa semente começa a se formar. Então, é, veja bem, aí tem uma curva mostrando germinação, numa situação em que a semente começa a se formar, aparece um pouco de germinação e depois ela tem uma queda. Então, essa queda indica que houve um processo de dormência que inibiu a germinação, depois ela tem o seu crescimento, né, esses são principais fatores que ocorrem durante a maturação, e aí, posteriormente, ela cresce até atingir o seu máximo. Mas, pegando as mais variadas espécies, nós temos curvas, né, que essa germinação, ela aparece cedo e vai crescendo lentamente, e tem algumas que necessitam um determinado tempo para que essa germinação apareça, né, como é o caso da soja, é o caso do milho, para aí ela ir crescendo e atingir uma fase final. Quando a gente fala de espécies frutíferas, principalmente, né, as de clima temperado, ou sementes de frutíferas onde a gente tem na cor com a grande quantidade de líquido, num determinado momento vai aparecer, né, a presença da dormência para evitar o processo de viviparidade, que é o caso, né, da germinação, né, das sementes dentro do fruto. Então, essa curva de germinação é um exemplo dentro de várias que podem ocorrer, né, em diferentes espécies. Quando a gente pega as espécies de clima temperado, né, principalmente as gramíneas, né, o trigo, aveia, centeio, cevara, logo no início que ocorre a fertilização, nós já temos o aparecimento dessa germinação na semente. Mas, obviamente, a presença, né, de algumas substâncias que vão poder estar inibindo e, no final, quando essa semente está na sua maturação fisiológica, essa germinação, ela aparece na sua plenitude. Já uma semente de soja, uma semente de milho, ela necessita de um determinado tempo de desenvolver, desenvolvimento, para que a gente tenha o processo de germinação. Nas espécies florestais, também nós temos uma variabilidade muito grande e aí, muitas delas, também a presença de dormência que faz com que a gente tenha diferentes níveis de germinação, de distribuição dessa germinação ao longo do tempo. Sementes que germinam em um ano, dois anos, quatro anos, dez, duzentos anos essas sementes permanecendo numa condição totalmente diferente daquelas que a gente faz com as sementes das culturas e que tem uma germinação ao redor de quatro a cinco anos armazenada numa condição boa, normal, mas que pode ter um maior espaço de tempo se as nossas condições de preservação em termos de temperatura e umidade relativa sejam mais adequadas. E aí, obviamente, independente desse tipo, os processos fisiológicos que vão estar envolvidos, eles vão envolver uma série de fatores que vão estar influindo nessa germinação. Um dos pontos básicos que a gente tem é que, ao contrário de uma ideia que se tinha no passado, não só a questão da dormência como de outras transformações que ocorrem na semente, também os processos de desenvolvimento, eles continuam após a semente ser retirada da planta. Então, algumas transformações vão ocorrer e aí, posteriormente, quando a gente coloca essa semente para germinar, ocorre a formação de determinadas enzimas que são importantes e específicas para o processo de germinação. Próximo. Então, quando a gente define germinação, e aí a gente falando do ponto de vista, principalmente, o ponto de vista agrícola, mas, obviamente, essa definição aí, ela resume mais ou menos de uma maneira geral o que ocorre na germinação retomada do crescimento do eixo embrionário, cujas funções estavam praticamente paralisadas por ocasião da maturação fisiológica que ocorre em processo de dessecação conjuntamente. Obviamente, o que acontece? Essa retomada do crescimento do eixo faz com que a gente tenha uma planta na forma embrionária, que é a semente, e vai se desenvolvendo e vai formar uma planta em condições de campo. Do ponto de vista, e aí há uma discussão entre os botânicos e os tecnologistas de sementes, é que do ponto de vista da botânica, e aí principalmente para algum grupo de pesquisadores, principalmente na área biológica, a germinação se caracteriza pela protusão da raiz, então, da raiz primária. Obviamente, quando a gente fala das partes da semente, uma delas que a gente tem no embrião é a radícula, então, quando está lá dentro do embrião, a gente tem a radícula, e aí, quando se desenvolve em termos de germinação, nós vamos ter a raiz primária. Em tecnologia de sementes, o desenvolvimento, de tal forma que a pessoa que vai estar avaliando tem condições de dizer se a gente terá uma planta em condições de campo, uma planta normal, com todas as suas estruturas, ou não. Então, isso aí são questões de definição, mas que, obviamente, quando a gente vai fazer agricultura, o que a gente quer em termos daquele estande, em termos de desenvolvimento para alcançar a produtividade, basicamente, é uma planta com esse nível de desenvolvimento. O próximo. E aí, pegando o que a gente chama de planta, ela apresenta, então, todas as suas estruturas bem desenvolvidas, bem desenvolvidas, a parte aérea, o hipocótico, com cúmula, bem desenvolvida, o hipocótico e a raiz primária com raiz secundária. E aí, de uma maneira geral, quando a gente fala em germinação, ela tem uma série de eventos, que é a absorção de água ou embebição, as reações que se iniciam de quebra e de síntese dos compostos, tanto macromoléculas, principalmente, alongamento das células e tecidos e a sua assimilação e transporte desse material para os pontos de crescimento. Pode seguir. E aí, há algumas discussões quando nós pegamos determinados documentos, e aí, tanto no CID Ecology como no CID Biolus, e aí nós temos também os livros aqui do Brasil, aqui, o do Flávio Poginich, Fisiologia de Sementes, o livro do Júlio Marcos Filho, Fisiologia de Sementes das Plantas Cultivadas, e aí nós temos, na parte de germinação, os processos que ocorrem, a embebição, essa absorção de água de gestão de reserva, síntese de compostos e a emergência das estruturas da planta. E aí, para ilustrar esse processo, nós temos as famosas curvas de embebição, onde nós temos uma curva que mostra o que ocorre com as sementes cotiledonárias, onde esse teor de água é ao redor da fase 2, onde está ocorrendo a digestão de reserva, é ao redor que essa semente atinge de 40% a 50% do seu peso em 50%. E aí, obviamente, quando chega nessa fase 3, a gente tem a protusão da raiz primária e aí é uma fase que é irreversível. então, de uma maneira geral, se fala nessa embebição, onde a gente tem três fases e aí na fase 3 não há mais volta. Então, na fase 1 e a fase 2, ainda pode haver, dependendo do tempo em que a semente fica nessa condição, uma regeneração do material e depois esse material pode germinar. mas na fase 3, então, a gente, em muitos casos, tem a morte da semente. E aí, quando a gente fala para as endospermáticas, e aí, no caso de milho, trigo, sorgo, aveia, então, nós temos esse teor de água variando de 30% a 40%, no caso do arroz, uma quantidade um pouquinho menor, mas são alguns fatores que estão ligados a esses processos fisiológicos que ocorrem na semente. Próximo. Quando nós, esse material aí que está mais ligado ao Heidec, o Cid Ecology, ao Clávio Poplice, se a gente pega a fisiologia da semente, lá há uma discriminação mais ampla daquilo que estava anteriormente, se fala, então, na reidratação ou absorção de água, e aí, há um aumento da taxa respiratória das sementes, formação de enzimas, e aí, um dos pontos fundamentais que a gente tem, é uma enzima importantíssima que ocorre, essa formação, é a alfa-amilase, que vai ser uma enzima para quebra do amido, então, formação de enzimas, digestão das reservas, e aí, a mobilização, essa digestão das reservas se caracteriza pela quebra dessas macromoléculas em partículas menores, para se formar os materiais estruturais, principalmente, as proteínas estruturais que vão dar a estrutura dessa nova plantinha, e aí, ocorre a mobilização e o transporte desses materiais que são incorporados aos pontos de crescimento que nós temos através de toda a sua carga genética, as informações de RNA e DNA, o DNA passando a informação para que a gente tenha, então, a diferenciação dos tecidos. Então, vão se formando nessa pequena planta os diferentes tecidos que vão compor nessa planta adulta. Então, nós temos a parte aérea, as folhas, a prúnula, nós temos o epipote, o hipopote, nós temos a formação posterior do calvo, a raiz primária, as raizs secundárias, e aí, obviamente, o desenvolvimento da planta. Próximo. E aí, obviamente, essa embebição, essa absorção de água, ela é fundamental para que a germinação ocorra e vão ocorrer dois processos importantíssimos, né? O caminho da água de um local de maior concentração para um de menor concentração, então, nós temos potencial hídrico na semente extremamente negativo e, posteriormente, o transporte de solutos, né? Junto com essa água. E aí, quando chega naquela fase 3, Então, na fase 1 e 2, nós temos a difusão e aí, na fase 3, né? Da embebição, nós temos o que a gente chama de absorção ativa pelas sementes. Então, agastro de energia e aí, obviamente, há algumas discussões com relação a essas características do processo de embebição, onde a semente, ao ser embebida, ela aumenta de volume, né? Esse volume é muito grande em relação ao peso de matéria seca das sementes. Então, há liberação de calor e o volume final, né? dos materiais, né? Ele é menor do que os volumes originais de água e da semente. Então, isso em função das várias transformações que vão ocorrer durante esse processo, né? De embebição e formação aí da nova planta. Próximo. E aí, a curva da embebição, né? Quando a gente fala, né? Dessa absorção de água, então, pegando aí essa fase 2, ela está situando aí ao redor de 50, 55% nas cotiledonárias e nas endospermáticas de 30 a 40% do teor de água. E aí, na primeira fase, é uma fase extremamente rápida, né? Onde ocorre aumento da taxa respiratória, ativação de enzimas, síntese de RNA mensageiro, liberação de solutos, Atuação de enzimas e o famoso reparo. Então, esse reparo, ele é extremamente essencial para o desenvolvimento da semente. Então, uma das coisas que a gente tem durante o processo de beneficiamento da semente, de colheta, é que, muitas vezes, o dano mecânico ocorre na semente e, no momento que aquele dano mecânico ocorre, ele permanece ali, ele só vai ser reparado nesse momento que se inicia a embebição. Então, o conhecimento desse fato é muito importante porque uma semente danificada, ela vai ficar com a porta aberta para a entrada de micro-organismo, há um aumento na taxa respiratória, pode entrar umidade nessa área com maior facilidade e, com isso, gasto de energia e que pode levar até a morte da semente. e, aí, na fase 2, há uma síntese de enzimas, ocorre o processo de digestão e translocação dos assimilados, síntese de várias proteínas, então, proteínas estruturais, então, quando nós pegamos a semente, nós temos as proteínas de reserva e, aí, nessa fase, nós começamos a formar o que vai dar estrutura para a próxima plantinha, então, as proteínas estruturais e a síntese também dos mitocôndrias, que são importantes na formação de compostos e de proteínas nesse material. E, aí, quando entra na fase 3, há a protusão da raiz primária, alongamento das células e divisão celular e dentro dessa fase também continua síntese de DNA, então, essas formações, elas são de fundamental e importante para que a gente tenha o processo de germinação. E, obviamente, a gente tem um tempo que é diferenciado para cada espécie, então, quando vocês pegam a semente de hortaliça, esse processo ocorrendo com três a quatro dias, vocês pegam a semente de algumas palmácias, de palmeiras, aí, ocorrendo esse processo mais ou menos um tempo de seis meses, sementes de algumas espécies florestais, dois, três meses, uma demora mais longa, sementes de grandes culturas, valeando de seis, cinco, seis, aliás, pegando milho ao redor de quatro, milho, sorco, quatro, cinco dias, feijão, soja, até chegar a algumas espécies de culturas ao redor de dez dias. Com a grande variação, a gente se observando nas espécies frutíferas e nas espécies florestais. Próximo? Próximo? Ah, então, quando a gente pega uma semente que estava sendo conservada em termos de armazenamento, ela tem ao redor de uma maneira geral de 13% de teor de água. E aí, para que essa semente atinja aquele teor para atingir o processo de germinação, nós temos temos o que? Essa semente, quando ela estava no armazenho, ela tem aí uma taxa respiratória extremamente baixa, 14 milésimos de ml de CO2 por grama de peso. e aí, a partir do momento em que a semente de água vai aumentando, a taxa respiratória vai aumentando significativamente até chegar no ponto que se inicia a germinação. Por favor, Ana Rita, por favor. Professor, pode falar. até para estimular também a participação dos demais, me ocorreu aqui uma situação. Em 2015 até 2019, eu recebi alguns lotes de sementes de algodão, algodão colorido e algodão branco, né? Todos eles procedentes da Embrapa, de Campina Grande e Barbalha. e um lote veio com as sementes sem o limpe, somente a semente toda limpa. O outro lote veio com o limpe, que depois eu descobri que é pelo da semente. As sementes que estavam descobertas toda limpinha, num instante perderam o poder germinativo, eu perdi realmente muita semente. E as outras, eu percebi que ainda estavam com a pluma, né? Eu deixei com a pluma por muito tempo, depois eu verifiquei inclusive alguma coisa do teor de umidade, pesamos, quando fizemos o teste de germinação elas estavam muito boas, as outras, eu perdi um lote completo e era uma quantidade grande, era mais ou menos dois sacos de 50 quilos, me parece, não estou lembrada, mas eram, eu perdi essas sementes porque elas não germinaram mais e estavam todas sem o limpe. Então, se o senhor puder me esclarecer como é que essa pilosidade sobre a semente contribui para a preservação do seu poder germinativo? É, bom, um dos fatores que a gente tem é que o linter, ele vai proteger a semente principalmente contra a perda de água e o outro aspecto é que quando a gente vai tirar o linter, nós fazemos um processo de escarificação dessas sementes. Então, dependendo do tipo que a gente passa esse deslentamento, que pode ser com fogo ou pode ser um deslentamento químico, a gente faz uma escarificação. Então, essa escarificação é tipo de um ativador do processo. então, à medida em que a gente faz a escarificação, nós aceleramos o processo respiratório e essa semente perde energia. Então, se nós pegarmos, por exemplo, você pegou a semente de algodão, mas se você pegar uma semente de mucuna que tem dormência, a mucuna preta, ou uma semente que tem dormência e faz escarificação, o processo de germinação acaba acelerando. Então, a gente tem a perda de germinação muito rápido. Se você quiser guardar esse material por maior espaço de tempo, você não faça a escarificação porque aquele material, aquele envoltório, que no caso de uma semente de mucuna, seria uma menor porosidade no tegumento da semente e essa semente passa a ter uma taxa respiratória muito mais intensa. E aí, como a gente vê, a respiração demanda matéria seca, então ela vai diminuindo e com isso a semente vai perdendo o seu vigor. Então, o que ocorreu no seu caso com a semente de algodão é que aquela que tinha sido deslintada, que é um processo de escarificação, que no caso do algodão a gente faz não só para deixar a facilidade de semeadura, mas também para a gente ter uma germinação bem rápida e evitar que alguns problemas de dormência possam também estar presentes. Ali, no caso de dormência, há alguns casos de algodão dormente, a substância pode estar no limper, então, com isso, a gente retirando, se tiver alguma substância presente, ela é eliminada. Obrigada. Mas, tem aquele fator, a dormência, embora, em alguns casos se coloque como negativo, mas em termos de preservação da semente, ela é extremamente positiva. o próximo. Então, discutindo essas fases da inmedição, então, quando a semente absorve água, essa fase 1 é uma fase que, de uma maneira geral, ela ocorre em qualquer material, a não ser que seja material vítreo que a gente coloca na água, mas é lógico, nós temos algumas sementes que apresentam um tegumento impermeável, e aí, ela não absorve água. Mas, aquelas que absorvem água, então, a gente tem essa fase 1 onde nós temos a famosa difusão, e essa difusão ocorre em diferença de potencial. Então, a água vai do solo, que tem bastante água, para o lugar que ela tem menor concentração, que é a semente, aí no caso da semeadura. mas é aquele processo de caminhamento de maior concentração com de menor concentração. E aí, essa fase 1 é uma fase bastante crítica para o processo, porque excesso de água, ela pode prejudicar algumas sementes que absorvem uma grande quantidade e pode ocorrer ruptura de selo. E a falta de água também retarda o processo de absorção e aí pode ocorrer queima de reservas e aí, dependendo do tempo que fica essa falta de água, a gente pode ter uma amorte de sementes. Então, quando a gente pega algumas espécies que podem ter um período maior faltando água, como é o caso do algodão, como é o caso do milho, a gente pode ter aí uns 10, 12 dias ainda faltando água que depois se vê água suficiente, essa semente germina. Já o caso aí da soja, do feijão, esse tempo já é menor. Então, sementes de hortaliças, a falta de água também pode inibir essa germinação, levar à morte da semente. então, essa fase 1, além disso, se há um pouco de água que esteja presente, mas que não é aquele suficiente para que a semente inicie o processo, faz com que através da porosidade da semente possam sair substâncias da semente, isso aí facilita o desenvolvimento de patógenos, com isso a gente vê a morte do material. Próximo? Próximo, já a fase 2, o que a gente tem em muitos casos, nem algo, pode falar, Felipe Sousa, você quer por favor, pode falar, Felipe. Pode falar, Felipe. Oi, professor. Boa. como a questão da temperatura interfere na germinação de semente de hortaliças? Bom, a temperatura, no caso, quando a semente já está no substrato, ela vai atuar principalmente na velocidade. Certo? Então, por exemplo, tem alguns tratamentos com temperatura que aí o processo é diferente. Quando você submete uma semente de alface que tem dormência a uma baixa temperatura antes da semeadura, aí a função da temperatura é quebra de dormência. Quando a semente está lá no substrato, está lá no sol para germinar, a influência da temperatura vai estar ligada principalmente à velocidade de germinação. Então, uma temperatura dentro daqueles padrões que a gente tem a temperatura mínima, a temperatura ótima e a máxima. Temperatura muito alta pode levar à desnaturação de proteínas, então, em condições de altíssima temperatura, a gente também pode ter perda no processo de germinação. então, a gente tem uso de temperatura e aí, principalmente, em algumas espécies de hortaliça, temperatura baixa antes da semeadura para quebra de dormência, e aí, um dos exemplos é o alface. No caso do alho, o que a gente faz? A gente faz uma vernalização que a função não é a questão da germinação, a função é florescimento, então, o bulbo, ele tem a capacidade de absorver essa baixa temperatura que ela vai ser usada posteriormente na época da floração. Então, a planta precisa de um determinado número de dias de baixa temperatura para florescer e aí você usa essa vernalização aí no alho em alguns materiais que necessitam de baixa temperatura para flutificar, no caso do alho para bulbificação. Mas, quando a gente pega uma semente, a temperatura inclui muito quando está no substrato na velocidade e intensidade de germinação. Ok, obrigado. A gente sempre observa isso que na germinação da cebola. Ah, certo. Está certo. Obrigado, professor. Essas espécies a gente tem algumas características um pouquinho diferentes, né? E aí a ação da temperatura é bem proeminente para essas espécies. E é por isso que muitas vezes a gente usa a temperatura ou em alguns casos até o hormônio para promover germinação. essa fase 2, né? A gente tem um aspecto importante, está muito ligado à questão do rigor da semente, né? E o que se diz aí é que há uma paralisação, mas não é na absorção, é no aumento da taxa de absorção. Ela continua mantendo aqueles valores ao redor aí de 30, 40 nas endospermáticas e 50 a 55% de diúdo de água nas cotiledonais, né? E aí a gente tem uma série de transformações, né? Nós temos essa reorganização das membranas e quanto mais rápida ela ocorrer, mais rápida a gente tem a germinação, a digestão das reservas para ser encaminhada para os pontos de crescimento e uma taxa respiratória elevada para favorecer o processo de germinação. E aí, né? Encerrada essa fase, né? Que ela é diferente se a gente considerar as espécies, quando você pega as florestais, a gente tem para alguns casos um processo de fase 2 bastante lento, né? Você pega umas palmeiras aí, um tempo é bastante lento no processo, mas que vai ocorrendo e a gente não tem morte desse material. E aí, a fase 3, que é a fase ativa, então, é a fase visível, principalmente nas grandes culturas, hortaliças, né? E aí, vocês pegam o tempo, vocês pegam, por exemplo, uma semente de arroz, né? Você coloca esse arroz para embeber e aí, mais ou menos, com 10, 12 horas ocorre a emissão da raiz primária, né? Então, uma situação bem rápida. Então, para algumas espécies, uma fase 3 que se inicia rapidamente, para outras, um tempo mais lento, né? E aí, o que acontece? Essa fase, ela é extremamente complicada, porque faltou água, paralisa o processo. E aí, a gente tem as famosas falhas no campo, nós temos a morte da semente. então, a fase extremamente complicada. E aí, quando se fala naquela resistência da secação, essa fase 3, ela não apresenta essa característica, então, não pode faltar água nessa fase. Próximo. E aí, a gente tem os tipos de germinação que, em muitos casos, leva a algumas discussões em função do formato que leva à estrutura da plantinha de sair do solo, aquelas, a germinação epígea, onde os potiledos são projetados junto com a fúmula para fora do solo, fora da superfície, e a hipógena, onde eles permanecem abaixo da superfície do solo, e o epícote e a fúmula vão emergir protegidos, no caso das gramíneas, principalmente, por uma estrutura tubular chamada de coleoptilo. Então, de uma maneira geral, ela sai protegida por essa película, e aí se fala em termos de preparo do solo, para qual dela seria mais importante. Obviamente, há essa discussão, quando você pensa em uma estrutura maior tentando romper o solo em uma menor, levaria a ideia que o solo deveria ser mais preparado. O que se tem hoje é que a gente tem o seguinte, tem que ser uma estrutura não compactada que facilite a saída dessa plantinha. então, vocês pegam no plantio direto, o que a gente faz? A gente faz um pequeno sulquinho de inserção dessa semente dentro do solo e não há todo aquele revolvimento do solo. No plantio convencional que se diz, o que a gente tem que tomar cuidado? É a quantidade de material que vai estar sobre a semente. Se a gente pega uma semente de feijão, uma semente de soja, semente de arroz, dois a três centímetros no máximo de solo acima da semente, mais para dois do que para três. No caso de uma semente de milho, três a quatro centímetros e aí a gente vai tendo uma diferença em função das espécies. É mais essa situação. O próximo. E aí a formação da semente de feijão germinando, o mesmo processo com a semente de soja, então a formação daquela alça ali entre hipocótilo e epicótilo, que vai projetar a plantinha para fora do solo. Então, é um processo bastante interessante. E o que que nos leva também a pensar nas várias práticas agrícolas? Se pegar essa região do hipocótilo, é uma região extremamente sensível a produtos químicos. Então, o uso de determinados herbicidas pode ser absorvido pela plântula e a gente tem, em alguns casos, problemas de fitotoxicidade. próximo. Aí, no caso, de uma semente de milho, aí o mesmo processo, aí a projeção aí, da plúmula sendo protegida aí, para que a gente tenha a emergência desse material para fora do solo. Então, quando a gente pega, em alguns casos, solos muito arenosos, e aí temperaturas muito elevadas, é um momento bastante crítico, porque a gente pode ter uma alta temperatura nessa superfície e houver algum problema de queimadura dessas plantinhas no momento da emergência. Então, pode ocorrer algum dano em alguns casos. Por que, então, respeitar as épocas recomendadas de semeadura? É porque, normalmente, nessas épocas, a gente tem uma boa condição hídrica do solo, então, isso aí facilita a germinação e emergência dessas plantas. Próximo. Aí, mais uma foto mostrando a alça. a semente do guandu, muitas vezes a gente fala em soja, feijão, ervilha, e vai levando tudo como epígia, mas o que acontece com o guandu, que é uma dicotiledônia? Os cotiledones ficam lá dentro do solo, então, ela tem uma germinação hipógena. quando a gente semeia essa espécie, vê que é uma característica da espécie, a germinação dela não é epígena. Próximo. E a gente tem a cebola, então, a gente tem os vários exemplos, aí, no caso das espécies epígenas, a marruna, algumas espécies florestais, a cebola como epígena, o feijão, pepino, abóbora, com amendoim, e até é engraçado que o nome do amendoim, aráxio hipógena, desculpe, ele está hipógena, mas é hipógena, a alface, a germinação epígena, e aí nós temos hipógena, o trigo, o milho, o centeio, nós temos a cervada, a seringueira, a ervilha, a fava, esfazelos multifloros, que é o feijão silvestre, essa outra leguminosa, que apresenta essa germinação hipógena. Próximo. E aí um dos fatores, quando a gente fala em fatores que afetam a germinação, essa curva é uma curva bastante importante, mostrando a questão da maturidade da semente, a sua maturidade fisiológica, e aí a questão da formação da germinação. E aí quando a gente tem o teor de água, ele vai decrescendo na semente e a gente tem uma chuva, o que acontece? Essa chuva vai prejudicar, vai levar a uma queda na qualidade da semente e com isso a gente tem essa queda aqui no poder germinativo da semente. Então é só uma curva que isso ocorre em função de qualidade, de quantidade de água durante o processo de maturação. E é um alerta também para a gente não deixar o material no campo após a maturidade fisiológica. Na maturidade fisiológica espera-se que essa germinação seja a máxima, mas esse máximo começa a cair porque a semente vai estar armazenada no campo em condições inadequadas para que ela possa ser conservada e aí vai levar a queda no poder germinativo. Então mostrando a importância do rigor da semente no processo germinativo. Então, sementes mais rigorosas vão apresentar uma maior parte de germinação. Próximo. E aí os fatores que afetam a germinação. Então, dentro dos fatores nós temos aqueles chamados de externos onde a gente tem a água, temperatura, oxigênio e luz. E os internos, a longevidade, o aspecto bioquímico da semente, vigor, danos mecânicos, teor de água do solo e da semente e o grau de maturidade. Então tem que ter atingido a maturidade fisiológica. Então lembrar que dentro desses fatores, nós vamos comentar desses, mas lembrar que esse fator luz, ele é importante principalmente no processo da quebra da dormência. Então vocês pegam principalmente sementes de porrageiras, algumas sementes de hortaliça, quando a gente faz a germinação em germinador, a presença de luz obrigatória para promover o processo de germinação. Já quando a gente faz a germinação no campo, o que acontece? Por que a gente não precisa pôr luz lá? Porque nós já temos lá iluminação natural, naquela período do sol lá, essa luz solada, ela vai penetrar no solo, vai atingir a semente e vai promover o processo de germinação desse material. Então, as temperaturas, nós vamos falar, existem as temperaturas cardiais para germinação, obviamente, alta e baixa temperatura pode prejudicar o processo e oxigênio, lembrar que a quantidade de oxigênio que nós temos na atmosfera é mais que suficiente para promover germinação da semente. Então, a gente precisa para sementes germinarem ao redor de 5% de oxigênio. E o que acontece? Quantos de oxigênio que nós temos na atmosfera? Ao redor de 20%. Quanto de oxigênio que nós temos lá no solo, na atmosfera do solo? 20%. Então, o oxigênio que tem no solo é mais que suficiente para promover germinação. Quando nós temos um processo de compactação, aí a gente pode ter problema, porque essa menor porosidade tem uma menor quantidade de oxigênio disponível para a semente germinar. Com relação à longevidade, nós temos os diferentes tipos de plantas, diferentes espécies, a presença ou não de inibidores do processo de germinação, que são os aspectos bioquímicos que podem levar à dormência, espécies cuja semente pode sobreviver ao redor de 4, 5 anos, quando bem armazenadas, como é o caso da soja, milho, feijão, trigo, arroz, se tiver uma condição de excelência ao redor de 10, 15 anos, e espécies, principalmente de florestais, de plantas daninhas, que podem sobreviver ao redor de 100, 200 anos de semente no solo, numa condição totalmente que a gente iria inadequada para sobreviver. Com relação ao vigor, então, o vigor é importantíssimo, a presença dele é fundamental para a germinação, evitar assumar os danos mecânicos que servem para a entrada de fungos, bactérias e outros micro-organismos e também aumenta a taxa respiratória da semente, além de favorecer a entrada de insetos que podem danificar a semente. O teor de água das sementes e o teor de água das sementes situando na fase inicial próximo a 13%, principalmente sementes de grandes culturas, sementes de hortaliças ao redor de 4% a 6%, mas que vão crescer para aqueles valores de 30% a 40% nas endossas termáticas e 50% a 60% nas cotiledonais. E esse material tem que ter atingido a sua maturidade fisiológica, que é aquele momento onde ela está apta para germinar. Então, lembrar que em muitas espécies essa semente vai ser retirada lá da planta e vão continuar ocorrendo transformações dentro dessa semente. E vai chegar no momento em que essa semente germina. Então, quando a gente pega principalmente aquelas espécies florestais que caem no solo e permanecem lá anos e anos sem a incidência da luz solar e ela só vai germinar quando a gente abre essa clareira lá na área e ela é exposta ao sol e aí ocorrem transformações e ela germina, isso nos mostra o quê? que dentro dessa maturidade, então, essa maturidade envolve outras transformações que não são aquelas que a gente fala em termos de massa de matéria seca, de vigor, de germinação, de tamanho, e assim, o próximo. Antes de ir para o próximo, professor, o Felipe levantou novamente a mão. Ah, por favor, Felipe, pode falar. Professor, ainda falando nessa questão de longevidade e de sementes, uma coisa que eu fiquei curioso é o seguinte, mesmo a semente estando no solo em condições favoráveis de umidade, ela não germina, porque no caso a gente tem aqui um problema com a momona, com a momona forra. A semente fica no solo e toda vez que você ara, que você revira o solo, que ela chega na condição de luz e de oxigênio, ela torna nascer de novo, está entendendo? Só que, muitas vezes, tem água, tem condições de umidade favorável e a gente não tem esse nascimento total desse banco de semente, sabe? É certo. É isso aí que ocorre com a momona, é o mesmo que ocorre, com semente de algumas plantas da linha, e com muitas espécies florestais. Então, a mamona, no caso, ela vem, se você pegar a famosa dormência estratificada, então, se você pegar, você pode até fazer uma verificação nas sementes dessa variedade que você está dizendo. Você separa a semente de um cacho e coloca para germinar. você vai ver que vai germinar uma certa quantidade e a outra parte não. E aí, vai passar um tempo, vai germinar mais um pouco e assim por diante até que você tenha uma finalização. Então, se você pegar a semente da mamona, a semente da mucuna, nós temos semente de mucuna preta que elas estão programadas para germinar três ou quatro anos, cinco anos depois que ela já foi polida. O que você faz lá, ela está lá dentro do solo, tem quantidade de água, mas ela apresenta uma certa impermeabilidade de tal forma que ela não absorve a água, então, ela não vai germinar. Então, a mesma coisa pode estar ocorrendo com a mamona. é que quando você faz o revolvimento, as condições ambientais vão ser alteradas e vão expor uma determinada condição que permite manter essa semente germina. Show! Obrigado! Se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma semente de planta da minha, aí, eu sou mineiro lá de Sete Lagoas e eu conhecia muito Beldroega. Aqui tem ela. É, então, eu nunca pensei que uma planta de Beldroega tivesse 50 mil sementes. É um absurdo. Então, é aquela coisa, se já pensou, caem essas 50 mil sementes no solo e germina tudo de uma vez, a gente passa a aquecida e já acaba com tudo. Mas, aí, a natureza, com a sua sapiência, ela dá a essas plantas essa condição. cai uma parte do material no solo, ele não vai germinar agora, né, mesmo que as condições sejam as mais favoráveis possíveis em termos, né, de água e temperatura. Algumas vão estar programadas para germinar depois, em determinado tempo. Garanta a perpetuidade da espécie, né? É, sem dúvida. Obrigado, professor. De nada. Próximo. Professor, tem uma pergunta aqui que, por mais que o senhor já tenha abordado o assunto de forma indireta, mas que condiz, a gente está trazendo agora, que é a pergunta do Mariano. O senhor está vendo? Não, pode falar. A forma e condições de armazenamento, temperatura, oxigenação, pode modificar o teor de umidade prejudicando as sementes? Sem dúvida, sem dúvida, né, a questão do armazenamento, esse é, tem sido algum dos problemas de perda de sementes aqui no Brasil, né, ou também em outras partes do mundo, né, mas a gente tem, no Brasil, principalmente, a gente fala por quê? Porque nós temos praticamente um continente com as mais variadas condições ambientais, então, você, por exemplo, aí em cima, você esteve aqui na ilha, vocês têm uma condição aqui de muito semelhante à nossa aqui, né, alta temperatura, né, e período muito grande de seca, e a gente, com isso, tem o quê? Uma certa dificuldade, né, em se produzir sementes de uma determinada espécie, porque no momento em que essa espécie está madurando, vai ter uma temperatura muito elevada, vai aumentar muito a taxa respiratória, nós teremos a formação de uma semente de uma qualidade menor. E, obviamente, nós temos que ter um cuidado muito grande, né, no armazenamento, que é o quê? A temperatura de armazenagem, ela tem que ficar no máximo em 25 graus, e a umidade relativa, no máximo, em 60%. e o teor de água dessa semente, no máximo, 13%. Então, à medida em que a gente reduz o teor de água da semente, nós vamos aumentando o tempo de conservação. À medida em que a gente abaixa a temperatura das condições de armazenamento, nós vamos aumentando o tempo de sobrevivência. Então, numa condição inadequada, então, quando a gente pega o período aqui de verão, a gente continua tendo alta temperatura, só que aí tem a chuva. A semente, ela é giloscópica, então, ela absorve água. Então, essa absorção de água leva a queima de reserva. Obviamente, né, para algumas espécies, elas são mais sensíveis ao processo do que outras. você pega uma semente de soja, você tem mais dificuldade que uma semente de milho. Uma semente de feijão, uma dificuldade intermediária entre essas duas. Uma semente de amendoim mais difícil do que a semente de soja. E aí, com isso, nós vamos tendo uma grande diferença entre as espécies. Fora que a semente que tem muito amido, a gente ainda tem um outro problema, que a umidade da semente, esse 13% que a gente armazena, é ótima para o desenvolvimento de inseto. Então, caruncho, traça, né, e hoje nós já estamos tendo um problema, né, os carunchos se adaptaram com a soja. Então, tem que se tomar o cuidado que já pode aparecer, né, os carunchos, os gorduros atacando a soja. Então, isso aí tudo são fatores que reduzem, né, a longevidade, que reduzem a qualidade de semente. Então, esse é um aspecto que nós temos que ter muito cuidado, né, mas, de uma maneira geral, quando você armazena a 20 graus de umidade relativa de 50%, né, e o teor de água ao redor de 12, 11%, o teor de água da semente, você está numa condição muito favorável para que essa semente mantenha suas qualidades. Mais algum detalhe? Muito obrigado, professor. E isso depende de semente. É, é, tem o fator espécie, né, mas, obviamente, né, coisa boa, como se diz, coisa boa, todo mundo gosta, né, então, a coisa boa seria o quê? Você tem uma temperatura um pouco menor, não tão baixa, né, porque tem os custos, mas ter, né, umidade relativa do ambiente também, ao redor aí de 50%. Então, a temperatura de 20 e 50, né, são condições de excelência. E à medida em que a gente vai reduzindo esses dois fatores, nós vamos tendo um maior tempo de manutenção dessa qualidade. Lembrar que, é lógico, né, essa questão que você falou, depende da espécie, nós temos que os casos críticos, que são as recalcitrantes, no caso da semente do cacau, a semente da seringueira, onde a gente não pode, né, reduzir esse teor de água aí, né, a teor de baixo, abaixo aí, né, de 25%, que aí a semente morre. Então, são todos fatores que a gente tem que estar atento também. Próximo? É. Bom, então, a água, lembrar, né, da sua grande importância, né, além de ela favorecer a entrada de oxigênio aí pra dentro dos tegumentos, né, pra muitas espécies, ela amolece esse tegumento, facilitando a sua ruptura e, com isso, o desenvolvimento das estruturas da planta, né, entrada de oxigênio pras reações oxidativas, reações de oxirredução aí na semente. E aí, obviamente, principalmente, alguns materiais que podem ter, né, a presença de determinadas substâncias na superfície da semente, como é o caso semente de mamão, que aquela mucilagem, ela consome oxigênio e aí, com isso, pode ter uma menor germinação em função da presença de dormência ou de quantidade de oxigênio insuficiente pra germinar. A semente da maçã, da pera, pode ocorrer isso. E ainda, a questão, a ativação de todas as estruturas, de todas as orgamelas que tem nas células das plantas. Então, com isso, a presença da água, ela vai facilitar em muito as atividades fisiológicas lá dentro da semente. O próximo. E aí, de uma maneira geral, essa quantidade de água, então, lembrar sempre, endospermáticas, ao redor de 30% a 40% do peso da semente em água e cotiledonares, 50% a 60% do peso da semente em água. E aí, todos aqueles processos, com essa presença de água, início do processo, desenvolvimento da germinação, transferência do material que foi digerido e transformado para os pontos de crescimento. Então, no tecido de reserva, nós temos as transformações, proteínas de reserva em proteínas estruturais, e esse material, então, levando para os pontos de crescimento do embrião. Próximo. E aí, nós temos uma outra situação que, em muitos estados, e aí, principalmente, aqui no Brasil, a gente tem poucas situações dessas, mas, em muitos estados, a gente não tem isso. Mas, em determinados locais do mundo, a gente tem os famosos potenciais osmóticos, nós temos a salinidade. E aí, o potencial de ar, nós temos o famoso ponto crítico, então, esse ponto crítico, se vocês pegarem esse potencial hídrico, ele tem um valor, aquele ponto de capacidade de campo, e aí, é onde a gente tem uma boa relação entre quantidade de água presente no solo, quantidade de oxigênio presente no solo, e a facilidade de absorção de água pelas sementes, e aí, a gente tem uma faixa, né, dentro disso aí, e depois, nós temos o ponto de murcha permanente, que é uma quantidade de água onde a semente, a planta, não consegue mais absorver a água. Então, de uma maneira geral, para muitas espécies, a gente não tem uma redução tão drástica, mas, na quantidade de emergência, nós temos uma lentidão, então, a menor quantidade de água vai tornar a germinação bem lenta, né, e de uma maneira geral, o que acontece? Sementes de grandes culturas, se vocês pegarem uma semente de soja, se a gente pegar o ponto de murcha permanente, né, nós temos aí ao redor de menos 15, menos 14, aí, a atmosfera, né, em termos desse ponto de murcha, mas a soja, acima de menos 6 da atmosfera, ela já não germina, então, a germinação é zero. Então, é, essa frase que está aí no final, ela agrupa uma série de espécies, mas, principalmente, a das grandes culturas, ela tem uma redução, por exemplo, se pegar uma semente de queijão, uma semente, né, de arroz, né, os teores aí, uma semente de milho, se você pegar o milho ou o mudão, né, que é menos sensível, né, até menos 12 a atmosfera, né, já próximo do ponto de murcha. Mas, se você pegar uma semente, né, de feijão, de soja, né, de ervilha, né, esses valores vão estar ao redor, aí, de menos 5 a menos 6 a atmosfera, então, obviamente, à medida em que a gente vai reduzindo o teor de água, nós vamos tendo um aumento no tempo de germinação, e aí, com isso, né, chega até um determinado momento que a gente pode ter morte da semente. E essa morte ocorre principalmente naquelas sementes que estão presentes patógenos na sua superfície ou que apresentam um menor vigor. Próximo. Então, teor de água, né, algodão e amendoim semelhante, teor de água para ocorrer a germinação, 50 a 55% do peso da semente de água, arroz, 32 a 35%, aveia, né, 32 a 36%, milho, 30 a 32%, soja, 50%. E alguns pontos importantes, vocês pegam hoje, né, a colheta da semente do milho, a gente fala de colher, né, milho na maturidade fisiológica, na maturidade fisiológica, o milho vai estar mais ou menos com 31% de teor de água, né, obviamente a gente tem que colher espiga, tem que ter secador para fazer essa prática de uma maneira mais eficiente, mas, obviamente, nós vamos ter material de altíssima qualidade, né, então, e isso tem se tentado para outras espécies, mas não tem sido tão fácil, não. Próximo. Próximo, Zé. Ah, sim, então, vocês vejam só, né, o milho, né, menos 12, né, o potencial matricial, então, a água no solo, ela está presa, né, pelo potencial lá da matriz, algodão menos 12,3, então, são bem resistentes ao solo seco, soja menos 6, feijão menos 6,5, arroz menos 8,6, então, vocês veem, as espécies, diferem, né, dessa quantidade de água, mas, quando eu fiz o meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com soja, e digo para vocês o seguinte, né, do material que eu utilizei, a germinação a menos 6, né, a atmosfera foi zero, então, as variedades, né, que eu utilizei, não permitiu que eu tivesse germinação a esse potencial matricial, então, obviamente, pode ter, sim, existe materiais que tem estrutura do tegumento diferenciado, né, e aí, com isso, pode ser que facilite a absorção de água, e a gente tem a germinação, mas, de uma maneira geral, o que eu tive naquele momento? A plantinha começou a desenvolver dentro do solo, mas não foi suficiente para ela ter emergência. próximo. E aí, né, o exemplo, né, esse aqui foi o do meu trabalho, né, eu faço questão de colocar, então, eu testei, né, na época o potencial, capacidade de campo menos um terço de atmosfera até menos 8 de atmosfera, e aí, vocês pegam aí, né, a gente semeia a soja, mais ou menos 3 centímetros, correto? Então, quando a gente semeia esse material a 3 centímetros, o que que acontece com o tamanho da plantinha? Vejam bem, a 3 centímetros, o tamanho delas é ao redor de 2, então, não é suficiente para sair do solo. E essa, isso aqui mostra para nós uma coisa muito importante, é que na primeira época o material tinha altíssimo vigor, e o vigor foi caído com o tempo, até chegar a um determinado momento em que mesmo a menos 4 atermosfera eu já não estava mais tendo germinação. Então, mostrando, né, esse crescimento da planta, né, um outro aspecto, né, a questão aí do tratamento, né, da semente, então, em termos de qualidade, a primeira era a semente que tinha maior qualidade, a segunda intermediária, aliás, a primeira tinha a qualidade intermediária, a segunda a qualidade né, pior, e a terceira melhor qualidade, então, vocês veem que o vigor, a semente dessa aqui da Carte, né, na época, quando eu peguei, ela era mais vigorosa, então, a gente teve germinação em qualquer das épocas. no caso, né, das outras sementes, essa aqui, que eu peguei lá na faculdade, né, uma situação já muito complicada, né, as plântulas menores, então, com grande possibilidade de não aparecer, e a questão do tratamento de sementes, né, então, como a gente aplica fungicida na semente, a presença dos fungicidas, permitiu, então, que a gente tivesse germinação em relação às não tratadas, né, então, né, o tratamento de semente, ele faz com que a gente tenha uma maior quantidade de plântulas, como a gente dividia pelo número de plantas germinadas, então, esse valor aqui, obviamente, né, mostra que, né, o normal seria o valor simples, como algumas plantas não germinaram, então, por cair nos valores, mas, mostrando, né, que o tratamento da semente, ele é fundamental, e o outro fator, né, o vigor, vigor, né, de grande importância e quantidade de água, né, de menos um terço a menos duas da atmosfera, né, valores satisfatórios para o processo de germinação, no caso da soja. Próximo. E aí, né, a medida em que o teor de água do solo decresce, a gente tem redução, né, na velocidade de germinação, então, né, é o mesmo que ocorre com baixa temperatura, as reações metabólicas vão sendo mais lentas e, com isso, então, as plantas vão demorar mais tempo para crescer. A porcentagem de germinação é reduzida à medida que se aproxima do ponto de murcha permanente, né, então, é aquele caso, nós vamos tendo, né, um teor de água muito baixo e, principalmente, aquele material que tem o menor vigor ou espécie mais exigente em água, né, não vão germinar. Tem espécies que ela, que a porcentagem não é afetada quando a umidade está acima do ponto de murcha, mas a velocidade de germinação é bastante retardada. Então, é aquele caso, né, do milho, da soia, principalmente das grandes culturas. Quando a gente pega as espécies, né, de florestais, elas, né, apresentam, né, muitas espécies apresentam uma certa tolerância ao processo de dessecação, né, muitas vezes elas apresentam inibidores que não permitem germinar essas condições não for favorável e com isso, né, a gente tem uma outra visão, né, dessa situação. Próximo. Aí, temperatura mínima, né, nós temos temperaturas mais adequadas para cada espécie. Então, quando a gente pega as espécies de clima temperado, né, elas germinam em temperaturas aí de 5, 10 graus, né, já as espécies de grandes culturas, no caso de soja, milho, a exigência são temperaturas maiores, temperatura máxima é aquela acima da qual não há germinação, então, a gente tem, né, temperaturas aí ao redor de 30, 35 graus, né, 40 graus para algumas espécies e, obviamente, temperatura letal, né, que provoca a morte das sementes. e essa temperatura letal, eu tive a oportunidade, né, de ver aqui no solo, a gente estava montando um experimento, né, de soja, né, em novembro de 1995 e eu fui com um tênis lá na fazenda, né, para poder instalar esse experimento junto com os alunos. E aí, o que aconteceu? Naquele dia, a temperatura, né, do ambiente chegou a 42 graus no ambiente. A temperatura do solo chegou a 55 graus. Eu queimei o pé e os alunos queimaram parte da unha, né, e eu tive problemas, é porque eu tenho diabetes, então, me afetou muito a minha circulação. E ainda com um prejuízo total, não nasceu nenhuma semente de soja lá na árvore, né, então, a gente teve oportunidade de ver isso. E naquele mesmo dia que nós estávamos plantando aqui, o pessoal de uma empresa de florestal aqui da região plantaram 50 mil mudas de eucalipto. Perderam 60% dessas mudas em função dessa temperatura. E aí, a gente tem a temperatura ótima, onde a germinação se processa com maior velocidade e em maior quantidade. Então, esses fatores são importantes aos processos fisiológicos da semente. Próximo. E aí, nós temos, né, vocês pegarem aí as temperaturas. Professor, o Felipe quer dar outra intervenção. Falou maravilha, pode falar. Professor, ainda falando em temperatura, as temperaturas noturnas influenciam na germinação? de uma maneira geral, a gente tem muitos relatos da influência da temperatura com relação ao desenvolvimento das plantas. Mas elas, assim, têm efeito também sobre a germinação. Se a gente tiver um gradiente de temperatura muito grande, ele prejudica em pouca velocidade de germinação. Então, quando você pegar, assim, por exemplo, igual, aí eu não sei bem as condições noturnas, mas eu acredito que seja muito próximo daqui, onde a gente tem uma temperatura ao redor de 20, 20 e poucos graus durante a noite, e uma temperatura de 30, 35 graus durante o dia. Então, aí a gente não tem prejuízos tão grande, mas quando a gente tem temperaturas mais baixas, nós temos um processo mais lento. Então, tem que haver um gradiente, porque, de uma maneira geral, até quando a gente faz a germinação, a presença da luz, ela deve ser na temperatura mais alta. Então, temperatura mais alta, ela indica a presença do sol. Mas, obviamente, a temperatura, se houver um gradiente muito grande, com baixa temperatura, há prejuízo. Mas, vocês pegam aqui, de maneira geral, os cultivares que nós temos aqui no Brasil, principalmente nessa região sudeste, e a região centro-oeste, nordeste e norte, nós temos materiais onde essas temperaturas mínimas aqui são bastante prejudiciais. Já na região sul, os cultivares que lá são utilizados, são mais adaptados a essas condições. E essas temperaturas máximas aqui, de uma maneira geral, quando a gente pega a temperatura, principalmente 43, 44 graus, são temperaturas bastante elevadas e a gente tem prejuízo muito sério na germinação. Próximo? Pode, Andréia, por favor. Boa noite, professor Marcos. Boa noite. Quando você tem uma temperatura muito elevada, por exemplo, essa que você falou, 44 graus, o que aquece no solo é a água e o calor específico da água é muito elevado. Quanto tempo que demora a temperatura do solo para ela poder abaixar? Então, a gente vai medindo a temperatura, o que acontece? À medida que vai diminuindo a insolação, ela vai diminuindo, mas é muito lento. Nós vamos ter uma temperatura do solo, dependendo da região, já no que vai atingir os valores próximos a mim, depois das 21 horas. Então, o que acontece? ela vai caindo e pode chegar a medidas de temperatura que não cai tanto até as 24 horas. Então, de maneira geral, o tempo vai umas 6, 7 horas para que ocorra essa redução. O que é o geral? Assim, o que é pior para a germinação de uma semente? O que prejudica mais? A salinidade ou a temperatura? Bom, o que a gente tem em termos de salinidade? A gente tem os cultivares sensíveis à salinidade e nós temos aqueles que não são sensíveis. Quando a gente fala em temperatura, e aí a questão do prejuízo são temperaturas extremas, temperaturas ou muito elevadas ou muito baixas, é lógico que elas têm uma ação muito grande, mas quando você pega um material sensível à salinidade, essa salinidade causa um prejuízo grande para esse material. mas nós temos materiais que resistem bem, que a salinidade vai ter ação do potencial osmótico. Se você tiver uma boa quantidade de água, a semente vai conseguir absorver água. Então, de uma maneira geral, o potencial hídrico tem mais efeito do que a questão da salinidade. aí eu não sei se na região de vocês tem aquele solo salino-sódico. Assim, lá na região de meu pai, não, mas assim, eu falo, ali perto da Bahia tem um, ali de Salvador, tem uns lugares que é bem ruim, sabe? Então, veio essa coisa na minha cabeça. É, aí, obviamente, ele prejudica a germinação, mas ele prejudica muito mais o desenvolvimento da planta. e assim, e o armazenamento de uma semente assim, numa região beira-mar que tem marizia, assim, é diferente de um lugar onde não tem, professora, assim, o fato, assim, porque a gente vai adquirir a semente, então ela vai ter que vir num caminhão e ela vai ser retirada, vai ser colocada lá no local de armazenamento, assim, tem alguma, alguma, assim, diferença ou, assim, não? Bem, sim, você, obviamente, o que que acontece? Numa região beira-mar, embora o solo, o mar, né, tem lá o sal, a gente tem a água que evapora que não tem sal, né? Isso. Então, a gente tem uma umidade relativa ocasionada a ter a água normal, sem a presença do sal, né? E ali, obviamente, a umidade relativa nessas regiões marítimas é real. Então, a condição inadequada, né, para se armazenar a semente. Então, como ela é inadequada, o que que acontece? Há todo um cuidado de vedação, né, dessa, da estrutura onde a semente está armazenada para não entrar a umidade. Então, outro fator que tem, se você pegar aqueles containers, eles estão todos revestidos com madeira e isopor. É para quê? Para não entrar umidade. Para não entrar calor, né? Para não trocar calor. Para não entrar calor e não entrar a umidade na semente. Então, fazer uma vedação, né? Senão, a gente vai ter problema. Vai ter para ajudar. Então, obviamente, o transporte, né, quando vai se exportar o material, tem que se ter todo esse cuidado. Então, você pega, assim, por exemplo, o material que vai lá no navio, vai lá para a Europa. Ele tem que chegar lá com a umidade menor que 13%, né? Isso aí tem um controle muito importante da temperatura e da umidade relativa para ela chegar lá. Senão, vai ocorrer o quê? Desenvolvimento de fundo, semente absorvendo água, semente ardendo, semente germinando. É que se você pegar no ambiente, né, nós temos fatores à vontade. bactéria, só que não são, não causam problema para nós, né? Mas, para esse material, para semente, para grãos, para material inicializado, eles causam. Você pega um doce, por exemplo, coloca na geladeira, temperatura da geladeira é ao redor de 2 graus, né? Aham. Deixa esse doce lá, né, ele é aberto 10 dias. Não dura. Não fica assim, tudo não. Então, é mais ou menos essa situação. Então, a situação tem muita umidade, né, nós temos que ter uma temperatura muito baixa, e se a gente quiser preservar, tem que ter uma boa vedação. Por isso, né, que quando você pega, por exemplo, você vai guardar uma semente de hortaliça a 10 graus. você põe num ambiente hermético, pode ser um vidro ou uma latinha, e você tem lá a umidade relativa lá dentro muito baixa, né, senão, a gente tem problema. Beleza. Obrigada. De nada. Professor. Pode falar. É porque a gente está chegando aqui a quase o horário estipulado do final do encontro, a gente está levando em consideração ao atraso que ocorreu, mas, pessoal, a gente vai agora somente ouvir o restante da apresentação do professor, e caso tiver alguma dúvida de maneira bem rápida, ao final a gente pode estar tirando. Pode ser, professor? Pode ser. Tudo bem. Muito obrigado. Pode continuar, professor. Próximo. Um exemplo da questão do vigor e as temperaturas de armazenamento, então, vocês veem os diferentes lotes, e vocês veem, por exemplo, esse lote 1, onde, nas diferentes temperaturas, ele mantém basicamente a qualidade e os lotes 2, 3 e 4 vão caindo, principalmente, em função do vigor. Então, vocês pegam principalmente o lote 3 e 4, vocês veem a questão de temperatura ótima para a gente estar armazenando essas sementes. Então, mostrando aqui para a gente que ao redor de 25 graus Celsius é a temperatura mais adequada para o armazenamento dessa semente de cenoura. E aí, à medida em que a gente vai fazendo a redução, a gente vai tendo problema e esse problema se torna maior em relação à queda no vigor da semente. Próximo. E aí, nós temos aquele problema, o frio é um problema sério. Aí, para vocês, eu acredito, para nós aqui também, a gente tem muito pouca incidência que pode chegar a essas situações. Então, quando a gente coloca a semente no solo e ela vai absorver água, então, se a temperatura for 15 graus ou menor, nós vamos ter uma redução na sobrevivência das plantas. Outro aspecto os primeiros 30 minutos de embevição são extremamente drásticos. Então, você fez a semeadura e logo na sequência, porque para nós não temos tanto esse problema, esse problema ocorre muito na Europa, nos Estados Unidos, onde eles fazem a semeadura com o solo ainda frio. e muitas vezes ele muito frio pode fazer com que a gente tenha danos de embevição à parte da temperatura. E aí, aquela questão que a gente falou de fazer a escarificação. A escarificação favorece injúria por resfriamento. Então, se você pegar uma semente que tenha problema de dormência, você escarifica para quebrar a dormência, mas se ela for submetida a um frio, a gente pode ter perda de germinação. Então, ela vai ficar mais sensível a esse dano por resfriamento. Então, obviamente, em algumas situações, principalmente na região sul aqui, Paraná, Santa Catarina, que as fazem semeaduras de feijão, chamadas feijão de inverno, aí no período de maio, outono, inverno, ao redor de maio, abril, maio, há aquela questão de aparecimento de frio e aí danos de embevição aí na semente. O próximo. E o outro aspecto, né, no solo salino, né, tanto potencial e osmótico como potencial matricial, então, no caso de sais, vai ser o potencial osmótico, né, ele vai causar redução, né, o potencial muito negativo causa redução na velocidade de germinação. De uma maneira geral, o potencial matricial reduz a velocidade muito mais acentuadamente do que o potencial osmótico de igual valor numérico. Então, se você pegar potencial da água no sol, menos 4 a atmosfera, potencial matricial, aliás, potencial matricial da água do sol, menos 4 a atmosfera, potencial osmótico de uma solução, menos 4 a atmosfera, no potencial osmótico a gente vai ter um desempenho bem melhor do que no potencial matricial. E em condições de campo, a velocidade de emergência e a população são controladas pelas pequenas alterações no teor de água no solo e não pela salinidade. Então, vocês vejam que a importância desse teor de água na germinação dessas sementes, desenvolvimento inicial dessas plantas. Próximo. aí, né, água, temperatura e oxigênio, lembrar que a luz é um fator importante para a quebra de dormência. A semente tem que estar vinda em termos de longevidade, então ela é diferente no caso das culturas. As sementes, principalmente das graminas, têm um tempo mais longo do que algumas aduminosas. A ocorrência de dormência faz com que a gente tenha uma semente que viva mais tempo. O pessoal tem pensado até em incorporar em algumas espécies para guardar a semente por maior espaço de tempo. A questão da dureza, ter comenta impermeável à água como característica no melhoramento. E, obviamente, de grande importância é o vigor da semente. Próximo. lembrando espécies principalmente de florestais, 200 anos, 100. Essa semente desse humus campestre, o pessoal utiliza pouco, o arce sacária para ver, principalmente semente para aula de morfologia vegetal, é muito fácil de ver a questão de fotossíntese, os cloroplastos, que é muito boa, para aula prática, o maior tempo de duração da semente, uma semana. E a semente da seringueira, mais ou menos nove meses. Então, essa longevidade é bastante diferenciada. O material que a gente cultiva, mais ou menos quatro a cinco anos, de uma maneira geral, se a gente com uma condição adequada de armazenamento 10 a 15 anos. Próximo. Aí, um aspecto interessante, quando a gente vê os nossos pais, vê os nossos pais plantando, a gente via que ele jogava semente e cobria e pisava em cima. E, obviamente, ele nunca estudou física, mas ele sabia que quanto mais substrato, no caso, o sol, tiver as próximas sementes, melhor a germinação. Isso aqui, então, é um material com semente de ervilha em areia, mostrando a superfície de contato. Então, quando a superfície de contato é muito pequena, a gente tem um tempo de germinação longo, mas a germinação ainda ocorre. Se a superfície de contato já é maior até chegar ao total, vocês vêem, à medida em que a gente aumenta a superfície de contato, diminui o tempo tanto de início como final de germinação e a germinação chegando a 100%. Então, é um fator de grande importância, por isso que a gente tem as semeaduras com todas aquelas estruturas para promover a germinação. o próximo e aí eu respondo a André. Esse é o último slide, professor. Ah, ok, André, por favor. Eu acho que é porque ficou apertado da outra vez a mãozinha, não é? Mas eu não chamei o senhor, não. Desculpe. Ah, tá. Tudo bem. Bom, pessoal, eu peço desculpa aí pelo atraso e os problemas que ocorreram. Agradeço o convite, espero que tenha contribuído de alguma forma. Eu estudei num colégio agrícola e eu acho que o Instituto Federal eu vejo neles assim, pelo que eu tive a oportunidade de conhecer, principalmente para a gente da área agronômica, eu achei fantástica essa ideia, eu acho que ele traz uma contribuição muito grande para o ensino no país e na formação das pessoas. E eu parabenizo aí os professores, eu acho que é aquele sonho que a gente tem de poder fazer uma contribuição para esses jovens que vão estar levando o nosso país no futuro. Então, eu achei uma estrutura espetacular na oportunidade que eu tive de visitar o Instituto Federal. Mariano, quer dar uma colocação? Sim, por favor, eu queria agradecer muito as explicações do professor, porque como eu estou trabalhando com rolos essenciais para exatamente combater algumas situações em que aparecem alguns insetos, inclusive nas sementes, embora eu trabalhe mais com grãos, veio a calhar as deficiências que eu tinha com relação a isso. Muito obrigado, excelente palestra, muito bem colocado todas as definições, ideias e aquela experiência que ele tem. Eu que agradeço vocês, muito obrigado. Bem, professor, eu como não sou da área de sementes, fiquei mais escutando como quem aprende desde o início, porque muita coisa eu realmente não lembrava mais, e aí fiquei pensando em uma série de coisas, coisas que eu já fazia e não sabia muito porquê, por exemplo, tirar o aril da semente de maracujá com caldo, limpo e água, essas coisas. Aí fiquei pensando aqui. Muito obrigada. Jairas, deixa aí se tem mais alguma coisa no chat, eu não estou vendo, deixa eu ver. Acabou as perguntas, Ana. Só nos resta aqui agradecimento pela excelente apresentação. Primeiro, eu estou muito feliz de encontrar a Mariana, eu novamente no GISP, bem-vindo de volta, Mariana, graças a Deus. Recuperação 100%. Professor Marco Eustáquio, eu realmente em nome do Instituto Federal do Setão Pernambucano, em nome do GISP e muito especialmente em nome do GISP, nosso modesto grupo de estudos e já há gente, dia 5 de março fazemos três anos, hein? Olha aí que beleza. Então, estamos há três anos, né? Nos encontrando aqui e aprendendo muito com o gentil compartilhamento de todo mundo, das suas experiências, da sua, daquilo que aprende no dia a dia é realmente um ganho incrível e de fato muito importante, muito bom para a gente poder contar com o senhor na noite de hoje. Eu refaço aqui o pedido de Isaías e de Elson para que o senhor fique à vontade e vai disponibilizar materiais de estudos para a nossa biblioteca virtual e dizer que também estamos à disposição, seja para o senhor vir até aqui conhecer o Vale de São Francisco e encontrar a Isaías novamente que está aqui conosco, né? Assim também como conhecer a nossa realidade de cultivo. Também quero agradecer a participação de todos dessa noite, as contribuições de André, de Felipe e tantos outros que aqui estiveram e dizer que nós, do GESP, estamos à disposição para acolher novos temas, seja relacionados a sementes ou mesmo a outros assuntos que o professor Marco ou mesmo o professor queira sugerir. E, mais uma vez, agradeço, professor. Eu agradeço pela ótima preeleção. Muito obrigado. Eu vou passar uns materiais para o Isaías e aí ele repassa para vocês. Tá bem, agradeço. Ao seu comando, Isaías, eu encerro a gravação. Já todo mundo está agradecendo aqui no chat pela excelente participação do professor no encontro de hoje. E eu, como seu aluno, tive essa grande oportunidade, esse privilégio. Queria agradecer bastante pela sua presença aqui e ter contribuído. Eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de aprender sobre fisiologia, de sementes ainda, porque normalmente eu trabalho mais com a parte da planta em si, sem ser a parte de semente, mas o senhor fez eu me apaixonar por essa disciplina e o senhor via como eu era interessado. Atormentando o senhor toda semana, eu ia lá na sua sala, e professor, isso, aquilo. É um prazer, professor, ter tido você orientando nessa parte tão esplêndia que é a parte de sementes. E, gente, muito obrigado por ter participado Antes disso, deixa eu me falar aqui uma coisa, apareceu aqui na área régea, mas é o meu estudante, Cícero, da minha turma nova. E olha, Cícero, bem-vindo, gostei muito de viver aqui. Cícero, além de ser estudante do curso técnico de agrícola, ele é agricultor, né? Então, muito curioso, muito interessado, olha aí que coisa boa. Pois é, gente, aqui o Junta colocou no chat, só para reforçar, o link do YouTube do GISP, onde tem as outras palestras que a gente já organizou e que estão lá tudo gravado com diversos assuntos, bem interessante. O link da nossa biblioteca virtual, onde tem conteúdos exclusivos da parte dos encontros que a gente teve, de determinadas culturas ou de outros aspectos fisiológicos, como também o link de acesso para o nosso Instagram, onde está todas as informações relacionadas ao grupo, alguns eventos que a gente organiza, como também quinzenalmente vai estar o fly referente ao próximo encontro. A gente já tem o tema escolhido para o próximo encontro, ou, Jonathan? Ah, acabei de saber aqui que ainda não tem, mas é só acompanhar pelo Instagram que vocês vão ser informados. E, finalizando, muito obrigado a todos pela participação, agradecer a todos esses componentes que estão só agregando e crescendo cada vez mais. Mariano está com a mão levantada. Quem? Mariano está com a mão levantada. É de antes, a gente. É de antes. É de antes. Pois é, gente. Muito obrigado por fazerem parte do GISP e esse ano espero que continue nos nossos encontros assim como foi o nosso primeiro. muito obrigado a todos e tenham boa noite. Boa noite, Zaias. Muito obrigada mais uma vez, professores, Zaias e a todos. Olha aí, esse balãozinho subindo é uma novidade aí do Google, né? No Google Meet. Gostei disso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até breve. Boa noite.